...sp.gov.br no YouTube. Prezados telespectadores da TV Alesp, nobres deputados presentes, colaboradores dessa casa, boa tarde. Nós damos sequência hoje ao nosso estudo sobre a questão tributária no Brasil, o país que cobra mais impostos do mundo e que menos devolve para a sua população. E fazendo um estudo da chamada guerra fiscal que hoje ocorre no mundo inteiro, a questão americana, a questão chinesa e no Brasil, entre os estados. Nós preparamos uma breve apresentação. Então nós temos aqui a guerra fiscal que hoje já é uma realidade, principalmente no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O que acontece é que, numa crise econômica como nós vivemos, nós temos uma demanda de consumo cada vez maior da população, menos empregos, menos renda e uma carência de produtos e serviços na sua origem. Então os estados começam a baixar os seus impostos de uma maneira a atrair investimentos para o seu estado. Isso já começou há cerca de 20 anos e não para mais. E não só dentro do Brasil, como fora do Brasil. Aqui a nossa frase do sempre amado professor Henrique José de Souza, a esperança da colheita reside na semente, na medida que entendemos que esta é mais uma semente boa que a gente está plantando em prol do Brasil. Muito bem. Então aqui, o nosso estado, para vocês terem uma ideia, 248 milhões, 209 mil quilômetros quadrados, caberia a Inglaterra, comparado com a França, com a Alemanha, o nosso estado é comparado a muitos países da Europa, ou maior que muitos países da Europa ou da América do Sul. Então nós estamos falando de uma área expressiva do território nacional, quando comparado com outros países do mundo. Quer dizer, o estado de São Paulo, por si só, é um país. Próximo. E essa guerra fiscal internacional, hoje está clara aqui entre Estados Unidos e China, entre outros países, brigando pelo monopólio de alguns produtos e na redução de impostos de entrada e saída. A definição de guerra fiscal é o nome dado à disputa entre os estados, seja ele dentro de um país ou entre nações, para sediar empresas e gerar empregos em seus territórios. A principal medida para isso, no caso do Brasil, é conceder os descontos no ICMS às empresas, a fim de tornar o estado mais atrativo para investimentos. No caso do Brasil, essa disputa interna visa atrair investimentos para os 26 estados da União, mais o Distrito Federal. Na questão da aviação, isso já é uma guerra antiga. Já há alguns anos, os estados começaram a diminuir gradativamente a sua alíquota de recolhimento em relação ao combustível de aviação, que hoje já temos... Pode ir. 18 estados dos 27 que já têm alíquota reduzida. Está aqui todos eles. Poucos estados ficaram como São Paulo, que tem o maior recolhimento do Brasil. Ou seja, todo mundo quer abastecer a sua aeronave fora daqui. Um exemplo que eu dou é o Rio Grande do Norte, que nesta sexta-feira abaixou de 12% para 0%, Coronel Telhado, visando atrair as escalas dos voos internacionais que vêm da Europa. O senhor lembra que, por exemplo, Natal é a cidade mais próxima de Dakar ou de Casablanca, no Marrocos. Por isso, os americanos, na Segunda Guerra Mundial, construíram na costa do Brasil seis aeroportos visando abastecer o norte da África. São seis horas de voo só. Então, o que eles querem com essa diminuição do imposto? Fazer com que os aviões, em vez de fazerem escala no Rio de Janeiro ou em São Paulo, façam lá. Ganhe o stopover, você ganha dois dias em Natal, com direito a hospedagem, alimentação, hotelaria, passeio turístico, etc. E está dando certo. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o preço do combustível de aviação no Brasil ainda com a guerra fiscal interna entre os estados é 46% maior do que o combustível nos Estados Unidos. E está aqui, o Diário Oficial do Rio Grande do Norte colocando aqui o combustível de aviação com imposto zero para se tornar mais competitível. Conclusão, nós somos favoráveis à emenda aglutinativa pela relação custo-benefício ao Estado de São Paulo que tem que realmente abaixar a sua alíquota de 25% para 12%, o que ainda é muito comparado com outros estados, considerando que o Estado de São Paulo, por várias razões, ainda tem o combustível mais caro do Brasil. A minha mensagem final é que as renúncias de receitas tributárias são motivadas pelo interesse público e são consideradas tecnicamente como gastos tributários para fim de subsídio e elaboração das leis orçamentárias anuais. Gasto tributário é considerado como uma alternativa às ações e políticas públicas de governo visando a promoção do desenvolvimento econômico e social. Maria Emília Miranda Pureza, no estudo elaborado no Congresso Nacional. Eu acho que assim a gente encerra a minha apresentação, não antes com a frase de Maquiavel, que aquele príncipe que não percebe os problemas do seu Estado, logo quando eles surgem, não é verdadeiramente sábio e realmente poucos o são. Conclusão, nenhum político pode ter segurança sem suas próprias forças, pois sem elas dependerá inteiramente da sorte que ficará sem meios confiáveis de defesa quando surgirem as dificuldades. Nada é tão fraco e estável quanto a fama de uma potência que não se apoia nas suas próprias forças. Para mim, o Estado de São Paulo hoje está fraco e dependente de melhores gestões na área tributária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.